E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Juliana Amaral, ela que é presidente do Centro Acadêmico aqui da Unip de Santos e que junto com a coordenadoria organiza esse evento que é o mais esperado da Faculdade de Direito. Juliana, o que vocês buscam com o evento desse porte? Esse evento é o evento mais esperado do direito anualmente. A gente busca trazer palestrantes renomados para poder mostrar aos alunos vivências, experiências que não estão longe da realidade. Então eles trazem pontos de histórias para motivar os alunos a continuar o curso e seguir em frente. Essa palavra motivação é muito legal porque realmente os alunos sempre se espelham em algum profissional bem sucedido ou em alguma história de vida. Muita gente bacana já passou por aqui. O destaque hoje é a palestra com o Dr. Fernando Capês. E durante esses três dias de evento já passaram por aqui algumas outras palestras com temas bem interessantes. Sim. Para abrir a palestra veio o Dr. Luiz Flávio Gomes, depois veio o Dr. Luiz Flávio do Urso, depois veio a Dra. Vanessa Alfiero, o Dr. Pedro de Prada e ontem à noite veio o Dr. Antônio Carlos Malheiros que foi uma palestra que todo mundo adorou. Ele é uma pessoa muito humana, muito motivadora para os alunos. A palestra do Dr. Carlos Malheiros foi uma das de maior destaque porque abordou um tema super bacana. Ele falou sobre guarda compartilhada. É um tema atual que gera bastante polêmica. A palestra da Dra. Vanessa Alfiero também teve bastante repercussão. Ela está aplicando constelação familiar em casos onde pais e mães estão se separando e tem que aprender a lidar para que os filhos não sejam muito envolvidos emocionalmente. Então, depois vocês vão acompanhar tudo. Eu quero agradecer a Juliana. parabéns. Eu acho que esse tipo de evento, além de adquirir e transmitir conhecimento, a gente consegue ver que o pessoal está sempre disposto a aprender mais. E o conhecimento é alguma coisa que ninguém tira da gente, né? Com certeza. Obrigada a vocês por estarem aqui entrevistando a gente e acompanhando o evento. Obrigada. E que honra estar aqui na Unip para conversar um pouco com o Dr. Fernando Capês, que desde 2009 ocupa o cargo de Procurador da Justiça e está aqui hoje encerrando esse ciclo, essa 17ª edição da Jornada Jurídica organizada entre Unip e Centro Acadêmico. em colaboração com tanta gente que está aqui. Doutor, que honra estar falando com você. Eu queria te perguntar, com relação ao tema, a escolha da palestra, qual é a tua abordagem e o porquê falar sobre a teoria constitucional do direito penal? Esse é um tema que, para estudantes, é muito importante, porque ele faz um primeiro contato do estudante com o direito penal e uma abordagem bastante abrangente, genérica, em que ele aprende a raciocinar o direito, a não apenas decorar. Então, sobretudo, é uma aula de como interpretar as normas jurídicas e como aplicá-las, só que voltada à área penal. Nunca se ouviu tanto a expressão delação premiada, em tempos de Lava Jato e de tantos crimes que a gente vê na televisão. Com relação à delação premiada em si, quais os requisitos para que ela possa estar no processo? Bom, na verdade, a lei acaba empregando a expressão colaboração premiada. O colaborador, na verdade, ele tem que fazer um acordo, uma transação com o Ministério Público, que é o Dominus Litz, aquele que detém a legitimidade para ingressar com a ação penal pública, na qual ele vai relatar previamente, preliminarmente, os fatos que ele pretende relatar. O Ministério Público analisa esses fatos, a sua relevância, e se eles se interessarem, então, numa segunda fase, aprofundam-se as discussões, ele vai tentar trazer provas a respeito do que ele pretende delatar. Por quê? Porque a colaboração em si, ela não tem valor probatório. Então, ninguém pode... não pode ser nem sequer oferecido uma denúncia com base numa delação. Ela é um início de investigação. Então, o importante são as provas que o delator traz, ou o colaborador, para dar vazão e reforçar aquilo que ele está falando. E aí, ele, então, o Ministério Público, em troca, abre mão de parcela do poder punitivo do Estado e isso pode chegar até a total impunidade, como vimos num caso aí recente da JBS. A delação ou colaboração, ela seria uma espécie de acordo entre Ministério Público e sujeito e advogado? Exatamente. Se nós pudéssemos dar uma expressão, esse é um acordo que é feito, uma transação, na qual o Ministério Público abre mão de parte do exercício do poder de punir e o delator abre mão do seu direito de defesa e aceita uma pena menor. Então, ele entrega a sua segurança jurídica para o Estado em troca de uma pena menor e colabora fornecendo elementos necessários para desvendar a verdade. Me diz uma coisa, na sua opinião, tanto se fala em delação, parece que virou, agora qualquer um pode delatar, virou moda delatar? É, nesse momento é importante, a delação é um instrumento importante e útil, sobretudo para o combate às grandes estruturas criminosas. O problema é se começar a criar uma espécie de estímulo à prática do crime, em que o sujeito sabe que ele pode praticar sete, oito, nove crimes, desde que um deles ele delate, caso dê tudo errado. Mais ou menos como estimular o devedor de tributos a não pagar, a sonegar permanentemente para depois entrar no refis. Então, o refis, no que no caso das delações, tem que ser aplicado com parcimônia e bastante temperança, e não de maneira atabalhoada. Então, agora eu vou para lá, eu também quero aproveitar essa oportunidade de reviver um pouquinho os meus tempos de direito. E minha última pergunta, se você pudesse dar um tema, sugerir um tema que venha a ser um próximo tema de discussão no âmbito penal, o que você acha que está por vir? Bom, você diz em termos de palestra? De palestra, eu acho que seria bastante atual também, provas ilícitas. Acho que seria um bom tema de processo penal para a gente discutir. Então, tá bom, a gente já fica esperando um pouquinho disso, e a gente convida todos a estarem aqui com a gente na Unip, e agradecemos desde já a reitoria, a coordenadoria e todos os envolvidos nessa jornada jurídica em sua 17ª edição.